O que eu sei é que eu vou insistir na caminhada O que não dá é pra ficar parado Se amanhã o que eu sonhei não for bem aquilo Eu tiro um arco-íris da cartola E refaço, colo, pinto, bordo Porque a força que vem de dentro é muito maior Do que todo o mal que existe no mundo Maior do que todos os ventos contrários É maior, porque é do bem E nisso eu acredito até o fim O destino da felicidade nos foi traçado no berço O destino da felicidade nos foi traçado